DJ Neilton Marley Neilton Marley Com a sua sequência incomparável de Reggae e Remix Debrucei no balcão parcialmente a alcoolizar Descansei o meu coração apoiado em um concreto zelar Vai, LJ, divulgações Me afagando no choro, a saudade não quer mais parar Eu tô aqui florando, socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com a condicionada e direção Perdoa, sou muito triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com a condicionada e direção Perdoa, sou muito triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Se é DJ Neilton Marley A galera dança sem parar Sem parar Ele não pôde a som completar Me afogando no choro, a saudade não quer mais parar Eu tô aqui florando, socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com a condicionada e direção Perdoa, sou muito triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com a condicionada e direção Perdoa, sou muito triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com a condicionada e direção Perdoa, sou muito triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Este é o DJ Na sequência incomparável Da cidade de Araguaína Tocantes DJ Neilton Marley NeNeNe Ne 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 Huh Marley